Bom é ter você, o meu dia inteiro a pensar Bom é ter você, de janeiro a janeiro em cada luar Bom é te dizer e escutar que vai ficar tudo bem Bom é te esquecer, mas só se for para lembrar depois Bom é te ter, bom é ver você Como posso ser mais feliz do que sou agora Bom é te ter, bom é ver você Como posso ser mais feliz do que sou agora Bom é te ter, bom é ver você Como posso ser mais feliz do que sou agora Bom é te ter, bom é ver você Bom é ter você, descanso mesmo sem me deitar Bom é poder ver que melhor que te ter Bom é te ter, bom é te amar Bom é te ter, bom é ver você Como posso ser mais feliz do que sou agora Bom é te ter, bom é ver você Como posso ser mais feliz do que sou agora Obrigado.